E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, olha só, mais uma atualização pra você, tá, em relação ao cartão MyNumber, só que na parte do uso pra saúde. O governo, ele havia, como é que se fala assim, proposto o uso do cartão MyNumber como cartão de seguro-saúde, só que nisso aumentou o preço, no caso assim, os custos no caso da consulta. Só que houve muita interpretação errônea nisso, por que eu falo esse tipo de coisa? Eu recebi algumas mensagens, até mesmo nos comentários, falando que a carga adicional, no caso do valor das consultas, que as pessoas estavam achando que ia ficar em todas as consultas. Não, é só na primeira consulta, tá, usando o cartão MyNumber. Só que o uso do cartão MyNumber no Japão não tá se popularizando, tá. Então, até onde eu vi, o número de emissões de cartão ainda não chegaram a 50% do país. E olha que já tem vários anos que o Japão tá tentando implementar isso. Você vê que o Japão tá dando até dinheiro, tá, pras pessoas fazerem o cartão MyNumber. E eu já expliquei em outros vídeos a ideia real do MyNumber, tá. Não vou explicar nesse pra não prolongar o vídeo. Vamos fazer um vídeo curtinho nessa. Então, já vou trazer pra você a atualização, tá, do que vai ser o... Os preços das consultas agora usando o cartão MyNumber, tá. Já vou te adiantar, vai ficar mais baixo, tá. A carga adicional dos custos médicos para os pacientes que usam o cartão MyNumber, como cartão de seguro de saúde, será reduzido a partir de outubro. Tá, então a partir de outubro ainda não tá valendo. Relativamente à utilização do cartão MyNumber como cartão de seguro de saúde, desde abril deste ano, foram acrescidos honorários médicos às instituições médicas, que introduziram as máquinas dedicadas à leitura do cartão. Tendo sido pagos os 30% do custo, as despesas médicas subiram em até 21 ienes, na primeira consulta, e está havendo pedido de revisão. Por isso que eu falo pras pessoas, tem que tomar cuidado com as interpretações, tem que se tomar cuidado com as interpretações. Tomem cuidado com as informações que escutam por aí, pelo amor de Deus, tá. Porque é aquela velha história, se uma pessoa lê que aumentou o preço no cartão MyNumber, né, da consulta, se ela interpretar que é pra todas as consultas, ela vai espalhar que é pra todas as consultas, e não era, era só pra primeira. Ainda assim eu acho sacanagem, tá. Como é que se fala? Implementar um cartão que o negócio vai ficar mais caro. Não faz sentido você usar um sistema de saúde do governo que fica mais caro que instituições privadas. Faz sentido? Não faz sentido. Tá. Mas você vê que o governo, ele joga as coisas, vão ver se as pessoas vão engolir. Se as pessoas engolirem, beleza, deixa assim. Se começar a haver certos boicotes, né, boicotes que eu falo no caso do governo, né, não usar aquele sistema, o governo vai ver que tem alguma coisa errada. Isso é fato, tá. E continuando aqui. Nessas circunstâncias, o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência propôs e aprovou, tá, já foi aprovado, um plano para reduzir as despesas médicas adicionais a partir de outubro, tá. Então, a partir de outubro, quem usar o cartão MyNumber como cartão de seguro de saúde vai pagar um pouco mais baixo, tá. As despesas médicas adicionais incorridas ao visitar uma instituição médica que aceita o cartão de seguro, no caso assim, o MyNumber, serão reduzidas de 21 ienes para 6 ienes. Então, aquele aumento acrescido na primeira, como é que se fala, na primeira consulta ali, antes era de 21, agora vai subir 6 ienes só. Claro que, se você levar em conta, em relação à instituição privada, ainda é sacanagem, ainda é sacanagem. Mas, de 21 para 6 ienes é uma diferença brutal, você vê que é uma diferença muito grande, tá. Então, você vê que vai começar, as pessoas vão começar a pensar em usar o cartão MyNumber, sim, sim, não, tá. Por que que eu fico desse sim, não? Porque, querendo ou não, esse acréscimo, a japonesa é 6 ienes só. Só que, todo mundo sabe, aqui no Japão, se faltar i-tien, você não compra a bala. Se faltar i-tien, no caso, 1 iene, você não pega um trem, tá. Então, 6 ienes faz diferença, dependendo na vida da pessoa ali, dependendo da situação, faz. Se você não tiver aquele i-tien ali, aquele 1 iene para você pagar ali, faz diferença, imagina 6. Já a japonesia está ficando muito boquilada, pô, é aquela velha história, de grão em grão a galinha enche o papo. Se nós sabemos olhar nossas, como é que se fala assim, nossos ganhos e nossos gastos, nós conseguimos controlar nossa renda e conseguimos passar os meses, como é que se fala, os dias. É aquela velha história, tá. Por que que eu falo isso? Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta, tá. Isso é uma grande realidade no Japão. Por que que eu falo esse tipo de coisa? Cansei de trabalhar com pessoas que ganhavam muito bem, chegavam no final do mês, tinha que pedir vale na empreiteira. Por quê? Não tinha dinheiro para comer. E olha que ganhavam muito bem. E olha que antigamente eram salários de 300, 400 mil, dependendo do local que você trabalhava. Ainda uma pessoa que ganhava 300, 400 mil não conseguia passar o mês. Por incrível que pareça. Por quê? Não olhe as respiras, sai torrando assim, atorda direito o dinheiro. Claro que para torrar 400 mil é grana, pô, é grana. Mas de qualquer maneira tem que se tomar cuidado. Ainda mais hoje em dia que para você alcançar o patamar de 400 mil hoje num salário, você tem que trabalhar pra caramba. E não é em qualquer lugar ainda. Então tem muita coisa assim que é variável hoje em dia, é variável. Você tem que realmente tomar cuidado com a sua parte da renda. E esses 6 ienes faz diferença, faz diferença. Mas de qualquer maneira é uma queda substancial. E lembrando, na primeira consulta, de 21 ienes pra 6 ienes. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.